Fogo da minha vida facilmente Fogo da minha vida facilmente Ontem à noite fiz a cama onde me estou a deitar Hoje vou da vida facilmente concentrado Quis 11 sem ser pago, como eu como vou pensar Faço a ponto para ver o estaco com que eu colpo e da DG Artes Sou um boi sonho que fazem parte de mim Irrealista infantil, sarto Não nasce assim, o aborto vai sair sem forçar Mas eu já vivi isto, não está esquecido Quanto mais me digo mais sinto Então é muito fácil estar triste Tinha combinado aquilo também Estão a perder a sua sem esperar por mim Mas droga já não tanto, só de vez em quando Esta erva e este pólen vem do sol bacana É só isso que o melhora Foda a minha vida acreditar em cenas Põe tudo em causa desde que consegui largar a veleta Íamos circular depois da derrota No máximo dava-nos uma que não tínhamos planeado Vitória Foda a minha vida facilmente Foda a minha vida facilmente Foda a minha vida facilmente Eu foda a minha vida facilmente Eu faço, eu faço mesmo Mete um acidente, causa um acidente Será assim mesmo que eu foda a minha vida facilmente Ou será fumar, beber, começar a pensar O que é que se há de fazer? Será foder, faço amor com uma rapariga já sem dentes E venho-me sem camisa lá para dentro Achês mesmo? Será que fiz a minha vida ou já são três? Vai-se a ver e a banhecida facilmente O que é que será que a minha querida vai dizer? Vai gritar-te tridente? Tais de medo? Gás mete mais veneno Em vez de fazer som, se já morrestes faz tempo Como é que ainda te ouço? Já não faço sentido Quanto mais querer saber? Nem mato um bebido Mano, estou-me a foder Estou-te a viver Foda a minha vida facilmente Caguei para a prosa Se eu foda a minha vida facilmente Imaginei então como é que eu foda a vossa Não corro para a verdade Se sei que ela mora em mim Não procuro mais a saudade Que não reside em ti Quero é sair daqui Parece que não consigo Como se tivesse sido Trancado e deixado no limpo No lardo sem abrigo No abraço do inimigo Sem raiva ou alegria Com dois garrafões de tinto Não pertences à história Nem sequer és fila Não comete suicídio Para não matar o dealer Estou a ver adultos putos A cair na brasa Cotas que ainda hoje só vestem Os calzões em casa E eu não volto a dar a volta Outra vez para passar A única forma aqui é a traveste Se a foda para quem tu és Tu és-te o Nubén E as carras amarezes Ando a queimar a cabeça De quem pensa estar aos nossos pés Foda-me a vida fácil Foda-me a vida Foda-me a vida fácil Fácilmente Fácilmente Foda-me a vida fácil Foda-me a vida fácil Foda-me a vida fácil Foda-me a vida fácil Foda-me a vida fácil